Seja muito bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Maicon Pérez e eu vou mostrar para você uma oportunidade de você estar rentabilizando o seu capital de maneira 100% automática, tá legal? Já adianto a vocês que se você está procurando algo ao torno de dobrar o seu capital no mês, alguma coisa que seja dessas coisas que pirâmide, que tem que pôr pessoas ou uma coisa do tipo, esse não é o lugar, tá ok? Eu vou te mostrar sim uma renda palpável, algo que você consiga ter métricas, algo que você consiga se organizar para futuramente, de repente, até viver dos rendimentos, tá legal? Assim como tem muitos clientes nossos que já estão fazendo isso, tá legal? Então, a TQM7 já existe, já tem em torno de dois anos, tá? E a gente tem clientes operando conosco, copiando as nossas operações em torno de seis meses, tá legal? Então, nos últimos seis meses a gente já tem resultados ali provando para você em conta real para clientes, né? Assim como eu vou mostrar aqui para você aqui, você vai ver que não é nada, tá vendo? É só uma plataforma que não tem como a gente burlar, nenhuma coisa do tipo, fazer alguma coisa, te vender, não, não tem nada. É tudo transparente, né? Um robô que já rendeu 35%, tá legal? E é isso que eu vou mostrar para você, eu quero ensinar você a ser o seu próprio banco, tá legal? Então, primeiro eu vou fazer uma apresentação, já confesso a você que se você tiver correria, muito corrido com o seu tempo, assista esse vídeo depois, porque talvez você pode estar na correria aí, perder uma oportunidade muito boa, devido a não prestar atenção no que eu vou mostrar aqui para você, tá legal? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para você uma apresentação muito breve, tá legal? Então, seja você seu próprio banco, esse é o intuito da TakeM7, tá legal? Então, a introdução, a TakeM7 é uma empresa que oferece uma nova forma de rentabilizar o seu dinheiro, sem necessidade de dedicar tempo ou esforço com o nosso sistema de copy trade, que eu já vou explicar o que é um copy trade, caso você não saiba, tá? Você pode lucrar com a nossa ampla gama de robôs de negociação que opera automaticamente no mercado de Forex 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira, tá legal? Nossa missão é proporcionar aos nossos clientes uma experiência única e inovadora de investimentos onde eles possam ter controle total sobre os seus recursos financeiros e alcançar uma liberdade financeira, tá legal? Então, o que é um copy trade de robôs, né? Se você não entende o que é, um copy trade de robô é uma técnica utilizada por investidores que desejam copiar as negociações rentabilizadas por robôs de negociação. Esses robôs são programados, né? A gente programa eles, né? Com dados, tudo certinho, operacional, tá? E para que copie do nosso robô, copie na sua conta. Então, dessa forma, os investidores podem beneficiar das expertise dos robôs sem precisar ter conhecimento prévio sobre o mercado financeiro, tá legal? Então, para utilizar o copy trade de robô, é necessário cadastrar em uma plataforma onde oferece esse serviço como a TakeM7 Fintech, né? Que é a nossa empresa. Então, na plataforma, o investidor escolhe quais robôs deseja copiar e definir o valor de investir cada um deles. Tudo é realizado de forma automatizada, transparente, permitido que o investidor acompanhe os seus ganhos em tempo real. Ou seja, a gente faz o que? O operacional, né? Então, eu tenho uma gama aqui de nove robôs que é disponibilizado. Eu vou mostrar o resultado de cada um deles aqui para vocês. E você pode copiar de maneira automática. Não precisa de computador ligado, não precisa saber operar e também não precisa passar o seu dinheiro para ninguém. Você cria uma conta na corretora, a gente utiliza robô Forex, tá legal? E lá você coloca o seu dinheiro e habilita o copy para copiar as minhas operações na sua conta. É simplesmente isso, tá legal? Eu vou mostrar aqui para vocês resultados desde 2015, né? Então, a FX Trade é uma empresa que atua no mercado financeiro, ou seja, é uma empresa que não deixa eu burlar os dados, né? Para que eu venda alguma coisa do tipo. Tem muita gente que faz isso, ela burla, mostra resultado que não existe ou não. Eu vou comprovar aqui para você através... Pode pesquisar aqui que é FX Trade. Vocês vão ver que não tem como a pessoa burlar um resultado ali, né? Então, tudo que eu vou mostrar para vocês aqui é realmente resultados reais. Aconteceram, tá legal? Então, eu já vou mostrar aqui para vocês para ficar mais fácil, né? Esse aqui é um dos nossos robôs, né? Então, quando você entra para o copo, você tem acesso a vários robôs, você pode escolher um. Tá bom? A gente tem nove atualmente. Eu vou mostrar aqui meio que por cima cada um deles para não ficar muito extenso o vídeo. Então, esse aqui, por exemplo, é o Take M6, né? É um robô que está desde 2015 aqui, tá ok? Todos os resultados aqui, mês após mês, tá vendo? Isso aqui é em cima de uma conta de 10 mil, tá ok? Ou seja, tudo que você está vendo aqui é proporcional a 10 mil. Mas se você tiver, por exemplo, a partir de 100 dólares, já dá para começar no Cop Trade, tá bom? Porque vai operar proporcional, tá ok? Então, tudo que você está vendo aqui, dependendo do valor que você for entrar, é só você subdividir aí certinho, tá legal? Dá um print aí e vê com calma, tá bom? Então, vamos lá. Então, esse é o nosso robô Take M6. Essa é a curva de capital dele. Essa é a volatilidade que ele teve, tá ok? Então, desde 2015, ele só vem crescendo tudo certinho, tá bom? Então, esse é o nosso M6. A gente tem o M1, que é um robô mais conservador. Esse aqui é um guerreiro, né? Ele é para aquelas pessoas que querem fazer uma rentabilidade tranquila, sem se expor muito ao capital, quer copiar as operações, na verdade, né? E sem se expor o capital, aquele perfil de pessoas conservadoras, né? Então, ele tem uma estatística de render em torno de 21% ao ano, tá bom? Então, é uma estatística anual, tá ok? Então, é um robô muito tranquilo que você vai... Pô, vou pôr o meu dinheiro ali e não vou ter grandes sustos, né? Eu gosto de dizer que é grande susto, porque talvez a pessoa vê ali uma coisa negativa, um tanto negativo, uma porcentagem do capital dela negativa, ela se assusta, né? Então, esse é um robô para aquelas pessoas que não querem ver esse tipo de novidade na sua conta, né? Esse aqui já é um outro robô um pouco mais agressivo, é o M2, né? O Take M2, ele tem uma estatística aí de em torno de 54% ao ano. Olha aqui que legal, ó, tá vendo? Ele nunca fechou nem um mês negativo, tá ok? Então, essa é a estatística dele e essa é a curva de capital que ele tem, tá ok? Então, a gente tem mais uma configuração aqui, ó. Esse é o M3, robôzinho também conservador. Ele opera bem pouco. Esse aqui é para aquelas pessoas que realmente falam, poxa, eu quase não opero, né? E eu preciso ter uma renda, mas não quero me expor muito, sabe? Aquela pessoa que é mais conservadora ao extremo, assim, né? Que ela tem, de repente, o volume alto de dinheiro e quer deixar num robôzinho mais tranquilo. Seria esse daqui, tá ok? O M6, já é o que eu mostrei para vocês, é o nosso mais agressivo hoje, né? O M5 e o M6, ele é os mais agressivos, olha. Tem em torno de 260% ao ano, porém, ele faz juros sobre juros, né? Esse robô, ele faz juros sobre juros, ou seja, se você não sacar o teu investimento, ele vai multiplicando ali mês após mês, tá ok? Para que você consiga ter um resultado maior em cima do teu investimento, né? Você pode ver que ele, ano após ano, ele vai aumentando bastante o resultado dele, tá vendo? Ele aumenta bastante, mês após mês, se você quiser dar um print, é só você olhar aí certinho, tá legal? Já o M8, ele é um robôzinho que eu, particularmente, gosto bastante dele, né? Por mais que ele feche alguns meizinhos negativos aí, eu gosto bastante dele. Por quê? Porque ele é um robô mais... O stop dele é mais curtinho, ele não fica muito tempo exposto. É aquele robô de swing trade, porém, o que é um swing trade? Ele leva dois, três dias para finalizar a operação, porém, ele tem um stopzinho mais curto ali e tal, né? Então, o M8, eu, particularmente, gosto muito, né? Então, é uma opção também para você ir dependendo do teu perfil. Já o M9 também é o outro robô muito legal, tá ok? Ele tem uma estatística aí de 50% ao ano também, tá bom? E isso aqui é os resultados dele, ó. Ele é bem interessante também, o M9 é bem bacana, eu gosto bastante dele, tá legal? Então, é um robô que você pode também estar dando uma analisada, falou, pô, vou pôr o meu investimento aqui, tá legal? Vamos lá. E o M10, para a gente finalizar, também super conservador, super tranquilo, com aquelas pessoas que, pô, eu quero reesitada a longo prazo. Para vocês terem uma noção, em cima de 10 mil, tá bom? Olha aqui o stop dele, o prejuízo que ele teve, 85, 34, 360, 600, assim, acho que foi o máximo, né? 600 foi em 2018, ó, o pior cenário. Fechou 600 dólares negativo, com base em 10 mil. Então, ou seja, se você tivesse com 100 dólares, seria 60 centavos, entendeu? Então, é muito baixo, realmente, o que a gente preza bastante é a segurança. Por isso que a gente fala, seja você o seu próprio banco. Você pode, de repente, colocar um capital em um robô, outro em outro, outro em outro, e você vai, poxa, esse aqui tá bom, esse aqui tá legal, vamos mudar para esse, vamos mudar para aquele. Esse é o nosso intuito, tá legal? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também os nossos resultados aqui, ó, que é da plataforma CopyFX, que aqui não tem como você realmente burlar. Tanto é que o M5, esse daqui, ó, ele já faturou para os clientes 35,83%, né? Ele tá desde o dia, ó, 27 do 12 sendo negociado, tá vendo? Então, desde o dia 27 do 12, na plataforma CopyFX, os nossos robôs da TakeM7, tá vendo que não tem como burlar, não tem como fazer nada, pessoal, nada, 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 né? Então, aqui tá mostrando aqui, ó, 35% em um robô, e daqui a pouco eu vou mostrar mais alguns aqui para você, tá bom? Então, resultados aí que eu mostrei para vocês desde 2015, tá bom? Então, comprovados pela FX, foi isso que eu mostrei para vocês, os resultados apresentados pela FX Trade são comprovados por meio de relatórios detalhados e transparentes, que mostram o desempenho das operações realizadas pelos clientes da empresa. Então, tudo que eu mostrei para vocês foi o que rendeu para cliente, tá legal? Além disso, a FX Trade é regulamentada pelas principais autoridades financeiras do mundo. Então, essa empresa que os nossos robôs estão cadastrados, que você está vendo, tipo assim, os maiores traders estão ali comprovando seus resultados sem ter como burlar nada, né? Eu gosto de frisar isso porque no mercado financeiro existe muita gente fazendo coisas ilegais aí e não é o nosso intuito, eu quero realmente criar amigos, eu quero criar clientes e amigos e parceiros, tá bom? Inclusive, tem até uma modalidade no nosso copy que você pode indicar as pessoas e de acordo com o lucro que ela tem, da parte minha, né? Que eu vou explicar daqui a pouco, você pode ter uma porcentagem do meu lucro mensalmente em cima dos clientes que você indicou. Então, é algo totalmente profissional, tá bom? Então, a empresa também possui uma política rigorosa de gestão de risco que visa proteger os investimentos clientes em situações adversas do mercado, tá bom? Vamos lá. Por que escolher a Take M7 Fintech, né? Por que você vai escolher a nossa empresa? Eu coloquei alguns detalhes aqui que possam ser que você conecte com isso, né? Então, existem diversas razões para você escolher a Take M7 como sua plataforma de investimento, né? Em primeiro lugar, somos uma empresa transparente e confiável que preza a segurança dos nossos clientes, tá bom? Então, todos os nossos robôs de negociação passam por rigorosos testes antes de ser disponibilizados para investidores, pessoal. Então, por exemplo, eu mesmo, eu tenho 16 robôs. Eu, tá bom? Na minha conta operando para mim. Todos os meses eu tenho meus lucros. Porém, que eu disponibilizo para cliente são 9. Ou seja, os outros 7 são robôs mais arriscados. Então, eu não coloco a pessoa em risco. Tanto é que tem pessoas que vêm procurar rentabilidade maior, daí eu mostro, falo, eu tenho isso daqui. Porém, eu vendo separadamente para ele, né? Porque o meu intuito na Take M7 não é expor capital de cliente. Bom, o que eu tenho de mais, vamos supor assim, agressivo seria o M5 e o M6, tá legal? Bom, além disso, nosso copy trade é extremamente fácil de usar e não requer nenhum conhecimento técnico. Você pode começar a investir a partir de 100 dólares, tá bom? E acompanhar seus ganhos em tempo real. E o melhor de tudo, você tem total controle sobre seus recursos financeiros, podendo retirá-los a qualquer momento. Fiz questão de colocar isso aqui. Em qualquer momento, ao meu, vou testar um mês. Você pode, daqui 30 dias, sacar o seu investimento que você fez lá na corretora, tá bom? Aqui a gente vai falar sobre as taxas e comissões, né? Então, para fazer parte do copy trade Take M7, não há nenhum custo, né? Além do seu próprio investimento inicial de 100 dólares, que é o mínimo, tá bom? Então, não tem custo para você entrar no projeto. Ah, quanto você cobra para fazer parte? Nada, tá ok? Então, a taxa única que a gente cobra, né? É a performance, que é de 50% do lucro obtido semanalmente. Ou seja, vamos supor que nessa semana a gente rendeu 2%. Vai ficar 1% para a empresa, 1% para você, tá bom? E tem mais um detalhe. Se acaso você começa a indicar a gente, então, do meu lucro, eu passo 30% para você de maneira automática recorrente. Olha que interessante. Então, por exemplo, você pode até... Tem clientes nossos que indicam muita gente, está tendo uma renda em cima das pessoas que ele indicou. Porque eu passo do meu lucro, tá bom? Nem assimila nada, pessoal, de pirâmide, disso. Porque não tem nada de pirâmide aqui. Você simplesmente está indicando, e eu estou bonificando você, né? Por estar indicando o seu amigo, o seu colega, o seu parente, etc. Tá bom? Então, isso significa que você só paga quando ganha. E não há nenhum risco de perder o dinheiro. Entendeu? Ou seja, em verdade, o risco que você vai obter é em cima do drawdown, do robô. Ou talvez a gente fechou um mês negativo, que pode acontecer. Você tem que estar ciente disso. Então, coloque aquilo que você vai ficar confortável, tranquilo. Entendeu? Depois, na parte de cadastro, eu passo todos os robôs para você. Explico todos. Falo, ó, meu, esse aqui é assim. Esse aqui é assado. Esse aqui é assim. Entendeu? Por quê? Porque eu quero que você entenda que, por exemplo, existe os riscos do mercado, mas não o risco de você colocar o teu dinheiro na corretora ou passar para alguém sumir. Esse risco a gente não corre. A gente corre o risco operacional, né? Tudo que eu estou mostrando para vocês, vocês viram ali que, pô, já tem cliente ali desde o final do ano passado, entendeu? Até agora, né? Numa empresa consolidada, que é o CopyFX ali que você viu, entendeu? Que estão rendendo. Então, a probabilidade deles perderem o dinheiro é caso o mercado, olha, perca totalmente as análises dos últimos oito anos. Ou seja, desde 2015, eu estou mostrando dados para vocês, né? Para você, no caso. E que só se fugir dessa estatística, né? De probabilidade dos últimos oito anos. Porque os nossos robôs são programados, né? Com um linguajar mais simples de você entender. É programado com dados, né? Tique a tique, ou seja, preço a preço do que aconteceu nos últimos oito anos. Então, isso só se fugir dessa estatística, né? Seria o seu pior risco, tá ok? Então, nós procuramos oferecer aos nossos clientes as melhores condições de investimento e por isso não cobramos nenhuma taxa de comissão, de adesão, tá bom? Suporte ao cliente, né? Então, a TakeM7 estamos sempre prontos para ajudá-lo. Isso é muito tranquilo, você pode dar uma lida aí, né? Se você, por exemplo, quer falar conosco, é muito tranquilo para falar comigo. Ali no WhatsApp mesmo a gente resolve. Caso você tenha alguma dúvida, eu te explico ali tudo certinho, tá bom? Então, na TakeM7 estamos sempre prontos para ajudar os clientes, né? Em todas as etapas do processo de investimento, tá bom? É muito simples. Você vê quatro videozinhos, em quinze minutinhos você resolve tudo, tá bom? Pode entrar, colocar o seu dinheiro, cadastrar e já sair rentabilizando com a gente, tá ok? Então, além disso, a nossa plataforma é extremamente intuitiva e fácil de usar, né? Com tutoriais e guias disponíveis para ajudá-los a entender como funciona o sistema de cooptage. Estamos comprometidos em oferecer a melhor experiência possível aos nossos clientes para garantir a sua satisfação total, tá legal? Então, a gente também tem uma equipe, né? Experiente e qualificada, né? Então, por exemplo, na TakeM7 eu tenho um conjunto de programadores, né? Eu tenho pessoas qualificadas para fazer backtests e testes robustezas, ou seja, né? A análise profunda daquele operacional, como que ele funciona. Posso até entrar em um pouco de detalhes aqui para você, ó. A gente está otimizando mais um robô nosso, onde a gente está pegando desde 2015, pegando os resultados. Então, cada um desses aqui, ó, é uma configuração diferente do nosso operacional, né? Que ele vai alterando alguns detalhes, olha, o fator de lucro é o quê? O quanto ele vai operar, né? O gain seria o lucro, né? Buscando 450. Aqui tem a estatística mensal, ó. Quanto que ele busca mensal? 3.000, 2.500, 500. Esse aqui é zero porque ele é livre, entendeu? Então, a gente tem todos os testes minuciosos, né? Aqui tem o rebaixamento máximo, tá vendo? Olha aqui. Então, a gente vai colocar só aquilo que realmente for, poxa, esse aqui está legal. E mesmo assim, antes de colocar para o cliente, ele passa por um processo que a gente chama de incubadora. Ou seja, aquele processo que a gente vai validar na nossa conta, né? Na conta da TakeM7, porque se der um prejuízo, o prejuízo é nosso, tá bom? Então, não estou isentando você do risco, mas a probabilidade, igual estou mostrando para vocês aqui, ela é muito pequena, beleza? Então, tá? Os profissionais da empresa são competentes, atualizados sobre tendências, novidade do mercado. Ou seja, a gente já estudou fora, eu já morei fora, já morei na Ásia. Já fiquei muito tempo operando fora, aprendi realmente com traders que conhecem muito do mercado e que administram fundos de investimentos, entendeu? Tanto é o pessoal da Rússia, já aprendi, né? O pessoal da Malásia, Singapura, enfim, vários lugares do mundo aí que eu já fui e aprendi com eles, tá legal? Então, conclusão. Após uma análise minuciosa da proposta inovadora da TakeM7, podemos concluir que a empresa oferece uma solução revolucionária para cada um que deseja assumir o controle das suas finanças, tá ok? Então, com a sua plataforma de investimentos, a TakeM7 Fintech oferece aos usuários diversas opções de investimento, né? E gerenciamento financeiro seguro e simples. Além disso, a empresa destaca por seu serviço personalizado e transparente. A gente é muito transparente naquilo que a gente faz, tá ok? Com taxas competitivas e suporte especializado, né? Agora é hora de agir. Se você deseja ser seu próprio banco e ter controle total dos seus investimentos, não perca mais tempo, né? Cadastre no nosso COOP agora, não tem custo nenhum, tá bom? Para você começar a investir de uma maneira profissional. Você pode acompanhar os resultados por aplicativo. Eu vou explicar tudo como funciona para você, né? Com a ajuda dos melhores traders do mercado, você pode alcançar os objetivos financeiros de forma segura e eficiente. Então, não deixa dessa oportunidade passar, tá ok? Por enquanto, a gente não está cobrando taxa de adesão. A gente está com mais, se não me engano, 120 ou 130 clientes, tá ok? E você, além de poder estar investindo, você pode ser nosso parceiro, indicar as pessoas aí, ter até uma renda passiva, né? Todos os meses ali, do seu... Rentabilizando em cima das pessoas que você indicar também, tá legal? Então, o meu nome é Maicon Pérez, eu estou à disposição. Os próximos passos aí, a parte de cadastro, né? Você pode ver aqui abaixo, aqui, alguns depoimentos também no nosso site, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco. Eu estou à disposição para te explicar de maneira 100% transparente tudo que você tiver de dúvida, tá legal? Os próximos passos é você se cadastrar, tem quatro videozinhos aí muito rápidos de como cadastrar na corretora, colocar o seu dinheiro e fazer um pix ali rapidinho, né? A taxa de envio é baixíssima para você sacar. Então, tudo automático, você não precisa... Na verdade, você nem precisa de mim. Se você quer seguir os vídeos, você vai... Você mesmo consegue fazer tudo certinho. Mas, caso você precise, a gente está 100% à disposição, tá bom? Entre agora aí para o nosso COP, testa pelo menos um mês ali, coloca um dinheiro baixinho, 100 dólares ali, vai estar em torno de 500 reais, 400, 500 reais aí, 500 e pouquinho, né? E você vai realmente ver como que funciona. E você, caso você quiser escalar isso daí, colocar um valor maior, é só você aportar o capital que ele vai operar de maneira 100% proporcional, tá bom? Sucesso, então, e bons trades. Tchau, tchau. Tchau, tchau.